E aí pessoal, Dan aqui e a dica de hoje é como bloquear o número de telefone no iPhone. Quem nunca recebeu um engano no meio da noite ou recebeu diversas ligações de um número desconhecido no mesmo dia? A solução é simples, basta bloquear o número que está te ligando. E existem três maneiras de fazer isso. Na primeira, basta ir em telefone e na aba recentes e clicar no i, ao lado do número que deseja bloquear. Agora é só descer até a última opção e clicar em bloquear este chamador. Você também pode selecionar um contato da sua lista e a opção estará disponível no mesmo lugar. E por último, você pode ir em ajustes, telefone e bloqueio e selecionar adicionar novo. Aqui você também pode remover o número da lista de bloqueados, indo em editar e removendo o número da lista. Esta foi a dica de hoje. Como sempre, se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva para receber as novidades do canal. Até a próxima!